Muito bem-vindo, uma pessoa que eu respeito, que tem um imenso carinho, meu irmão Genivaldo, coisa linda você, Genivaldo, puxa vida, hein? Oh, parabéns, meu irmão, juntos há muitos anos. Olha, o tema da nossa mensagem é a liberdade que destrói casamento. Ih, caramba, hoje é dia de falar sobre casamento. Sim, primeiro domingo do mês, grande parte das pessoas não estão aqui porque alguns foram tomar a santa ceia e eu vou pegar eles qualquer hora. No primeiro domingo do mês, eu e a minha esposa pregamos juntos, nós falamos sobre casamento. Nós chegamos a um nível que entendemos que a teologia é algo muito bom, mas se você não cuida da sua vida pessoal, do seu casamento, da sua família, o que serve a teologia? A teologia serve para quê num homem adúltero? Para que serve a teologia num filho sem carinho, sem orientação? Então, nós usamos sempre o primeiro domingo para trazer esse tipo de mensagem para edificar a sua vida. E o tema, vou repetir, a liberdade que destrói casamento. Eu vou começar com Gálatas, capítulo 5, versículo de número 13, onde o apóstolo Paulo diz algo interessante aqui. Porque vós, irmãos, e se referindo aos Gálatas, fostes chamado à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes, servos uns dos outros pelo amor. Tecnicamente, falando em termos doutrinal, Paulo está falando ali da liberdade da tradição judaica. Eles eram escravos, algumas pessoas aqui na igreja dos Gálatas eram judeus também convertidos. E eles viviam debaixo do jugo da escravidão da lei. Então, tecnicamente, Paulo está dizendo que eles foram chamados à liberdade, tirados daquele jugo de escravidão que o sistema evangélico ainda impõe. E Paulo está dizendo, para eles não usar desta liberdade agora, eu sou uma pessoa livre, então eu não tenho mais que dar dízimo, então eu não tenho mais que batizar, eu não tenho que ver a tradição judaica. Então, agora, Paulo está dizendo, não é porque você foi chamado à liberdade, que você vai dar, não useis da liberdade para você dar ocasião à carne, sediante e servos uns dos outros por amor. Bem, eu quero extrair desse texto, minha esposa querida, eu vou deixar você falar bem, porque você é uma mulher sábia, eu sei disso porque você edifica esta casa, eu quero falar com os senhores, que muitas pessoas que conheceram o Evangelho da Graça de Deus, e graças a Deus não são todos, mas 70% das pessoas que conheceram o Evangelho da Graça de Deus, deram liberdade à sua carne, deram ocasião à sua carne. muitas pessoas que eu conheço e que você conhece, alguns deles me dizem assim, esposa, não pode falar o nome de Jesus, falei, não pode, não, porque o nome de Jesus, aí ele vem com o conhecimento, não, porque o nome Jesus é um nome inventado pela igreja romana, e o verdadeiro nome é Yalcha, caramba, conhecimento extraordinário, qual é o teu Facebook? Ah, meu Facebook é João do Cuscuz Azedo, legal, aí eu vou lá no Facebook ver o João do Cuscuz Azedo, lá no Facebook do João Cuscuz Azedo, ele xinga palavrões daquele do tipo a ponte que caiu, sabe, aquele palavrão horrível, né, a ponte caiu, eu disse, ué, mas o cara sabe que não pode falar Jesus, mas pode xingar palavrão, o cara sabe que o nome é Yalcha, mas tem amante, o cara conhece tanto as ciências, conhece todos os mistérios, tem fé a ponto de transportar os montes, mas o seu casamento está destruído em um lar em desavença, e aí, e aí eu que não sei que o nome é Yalcha, eu que ainda na minha simplicidade falo Jesus, eu tenho temor de dizer, eu não posso trair a minha mulher, eu não posso deixar de perdoar o meu irmão, eu não posso usar palavras de torpe, como é que não cabe ao príncipe uma fala de som rosa, como que alguém que tenha sabedoria do eterno xinga um palavrão numa rede social, porque eu xingo também na minha casa lá, de vez em quando, com a mulher queimam o arroz, eu digo, puxa, mas é um puxa entre eu e ela, eu digo, caramba, se tiver na rua, em vez de eu falar puxa, sabe o que eu digo? Aba, pai, aquela vontade, né meu irmão? E é isso que as pessoas precisam entender, o outro me disse, não, eu não me reúno mais, porque eu sou a igreja, pô caramba cara, me conta essa história legal aí, não, eu sou a igreja agora, a igreja de pedra o tempo caiu, e porque agora eu não me reúno mais, eu agora, Deus está dentro de mim, pô legal, você dobra a primeira rua, está ele, a cueca aparecendo, mão no bolso, pelado, nu com a mão no bolso, bêbado, a mulher em casa esperando o frango chegar, e o frango como tira gosto na mesa, e quando você passa ele diz, eu sou a igreja, eu sou o templo do Espírito Santo, está tudo errado, comportamentos agressivos em nome de Deus, ou você é, ou você não é, você não vê um funkeiro num evento de rock, você não vê um forrozeiro no meio de um cara dançando, dançando tango, ou você é cristão, ou você não é, não, eu não sou nada, então eu xingo meu palavrão e, 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 você sabe que o, 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 o neuro, que eu faço tratamento com o neuro, o neuro diz que é bom xingar um palavrão de vez em quando, cara, você pega, sabe, aquela, aquela vizinha fofoqueira, você de vez em quando, você passa em frente da casa dela, mas buzina até ela acordar, quando ela acordar, mas você manda ela ir para Tijuca, você manda ela voltar e ir em Nova Iguaçu, não, Nova Iguaçu não, não, nem para o Sarapuí, liberdade que destrói casamento. Minha esposa vai falar agora, porque tem muita gente que não adulterava, voltou a adulterar, tem muita gente que não bebia demasiadamente, voltou a beber e o problema não é beber, o problema é o que você faz com as emoções alcoólicas, porque você não domina as suas emoções, eu disse aqui em off, as emoções são traiçoeiras, ninguém domina o alto teor de álcool, o cara quando bebe, eu virava pagodeiro, conquistei essa aqui porque eu na cachaça eu disse que era pagodeiro, ela aceitou, eu tinha esse perfil aqui do só para contrariar e opa, abracei a causa, né, meu irmão? Então nós queremos falar com os senhores, que não adianta você conhecer se você não pratica, e o princípio do evangelho é temor a Deus, é isso aí? É isso, melhor dia, amados, obrigada a todos que enfrentaram esse calor, né, para estar aqui conosco, sou muito grata a Deus pelas vossas vidas. É, nós estamos falando de uma graça radical, né, aonde se levantaram muitos conhecedores, teólogos, muitas pessoas sábias a respeito da graça de Deus, e quando você ouve, você até acha que é, mas quando você vai olhar, né, por trás da cortina, como eu estou acostumada a dizer, você vê que não é bem assim. A graça trouxe uma liberdade muito, muito boa, muito maravilhosa para nossas vidas. eu hoje tenho convicção de quem eu sou em Cristo, ainda que eu queira, eu não posso deixar de amá-lo, de ser filha dele, porque uma vez filha, filha para sempre, não há paternidade nenhuma negada, nós somos filhos abençoados, escolhidos, imagina se alguém que me escolheu antes da fundação do mundo, hoje, diante de um erro, ele iria me soltar, ou pesar a mão, ou fazer algo contrário à vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, sempre, não importa o que eu faça, ele não muda, jamais. Então, trouxemos, então, um conhecimento da graça de Deus, achando que isso seria muito maravilhoso, e que as pessoas iriam verdadeiramente conhecer a si mesmo e quem é o seu possuidor. Infelizmente, para a nossa constatação, nós começamos a analisar que tiveram muitas pessoas que se entregaram a várias paixões, laciva, sabe? A bebedeira, a glutonaria e a tudo aquilo que Gálatas relata. Ah, agora eu posso tudo, arerê, um love, um love, um love com você. E aí, amados, como que nós, como semeadores, temos que colher? Porque não há quem semeie que não colha, e isso eu digo para o bem e para o mal. Aquilo que você semear, você vai colher. Não está separado do amor de Deus, ele não vai te lançar fora, mas aquilo que você fizer. Eu tenho certeza, eu tenho convicção disso, e por isso eu aprendi com as escrituras. Eu esmurro o meu corpo, para que pregando a outros, eu não seja desmerecido, desqualificado. Então, é assim, o Evangelho, ele é educador. Você aprende e você reproduz a pessoas, a homens idôneos. Até chega a pessoas idôneas. Mas, como nós temos uma natureza humana, e uma vez que não estamos firmados, porque há uma coisa que eu posso dizer, amados. A vontade, ela é comum a todos nós. Todos nós sentimos. Mas a escolha é individual. Você escolhe o que você vai fazer. Não é porque o Joãozinho fez, eu tenho o que fazer. Não. Temos a mesma vontade. Mas eu vou fazer se eu quiser fazer. Se eu escolher fazer. E um critério que eu aprendi. Quando nós somos infiéis, a palavra essa é infiel. Às vezes, para a nossa própria proteção, a gente começa a criar aqui defesas, né? Eu comecei a analisar que a infidelidade é do outro e a consequência também. Você sabe que quem trai mostra que é ele que não é capaz e que não é merecedor de uma vida digna, de uma família exemplar. Sabe? Porque a gente, às vezes, fica procurando motivos e razões. Por quê? Por quê? Por quê? Não. Vai daquelas vontades todas que todo mundo tem, mas que escolhemos caminhos que a nossa consciência nos conduz. Eu sei onde eu estou pisando. Eu não quero jamais pisar em areia movediça, em terreno duvidoso, em algo que venha macular o evangelho, que venha trazer vergonha. Não é assim que nós aprendemos? Ai daquele. Ai daquele, amados. É isso que a escritura faz. Se você traz escândalo, se você traz vergonha, quem vai colher é você. É a sua natureza humana. É verdade que o espírito está pronto. E graças a Deus por isso. Nada pode nos separar do amor de Deus. Mas a carne, também aprendemos que ela é bem fraca. Mas é o evangelho que vai te fortalecendo. Sabe? Que vai te dando nutrientes. É quando a vontade vem e você aprendeu a ter resistência. Você, hum, já passei por ali. Eu vi que aquele lugar ali é meio tenebroso. Traz consequências muito doloridas. E não é só uma infidelidade no casamento. É numa infidelidade na bebida, quando você é infiel a você. Porque você sabe que não pode beber. Que você não é um homem ou uma mulher que tem autocontrole, como foi falado aqui no início. Se você não tem autocontrole, não entre. Não tente a sorte. Tem muita gente que fala, não, eu vou tentar a sorte. Hoje eu estou para o que vier. Estou para negócio. Estou para rolo. Estou para jogo. Coitado. Vai ser jogado de um lado para outro. E lá pelas tantas ele não sabe nem aonde foi parar. E aí vem a culpa. Vem a vergonha. Vem o medo. E agora? Como eu vou lá? Como eu vou me apresentar diante daqueles que um dia eu disse que eu era? Não é mais. Foi vencido pelas suas fraquezas, pelas suas debilidades, pelas suas emoções. E é isso que eu tenho aprendido, sabe? A fazer uma auto-reflexão. Até hoje. Amanhã eu completo 47 anos de vida. um. Graças a Deus por isso. Tenho uma família. Vamos lá, vamos lá. Obrigada. Tenho uma família, tenho um marido, tenho um casal de filhos, tenho uma filha de 25 anos, tenho um filho de 18 anos, lutas. Todos os dias, amados. Todos os dias. Mas eu acordo dizendo, sou mais do que vencedora em Cristo Jesus e bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E aí a gente começa a enfrentá-los. A gente diz para o medo, que está em mim é maior. Eu vou vencer, eu já venci tantos. Vou completar 47 anos de vida e estou brigando até hoje pela minha família, pelos meus filhos, pela minha família da fé. Como eu faço isso? mantendo a minha integridade, mantendo a mulher que eu sou, o meu caráter. Sabe? Eu me orgulho em dizer que no bairro onde eu moro, nunca se levantou uma voz contrária à minha pessoa. Na família da fé, nunca se levantou uma mensagem contrária àquilo que Deus me chamou para ser. Isso é honra de Deus. Esmurro o meu corpo. Todos os dias. Mas eu jamais vou olhar para trás. Porque quando a gente sabe do nosso chamado, quando a gente sabe que aquele que te colocou ali, ele pode te levar muito além do que aqueles olhos, do que aqueles ouvidos, sabe? Que estão ao seu redor. Muitos amados torcendo para a sua queda. Muitos torcendo para que não dê certo. Ih, o casamento não dura mais um ano. Se continuar assim, ih... E você está vencendo aí, ó. Ah, porque o meu filho é assim, assado, ih... Esse já era. E você está ali. Não vou. Eu não fico aqui, menino. Você não vai sair daqui, não. Eu não vou deixar você ir pelo mau caminho. Menina, é aqui, é assim. É isso, amados. É preservar os bons costumes. Quase não se ouve falar mais nisso, né? Bons costumes agora. O que é isso mesmo? Esquecemos. Não é praticado. E melhor, não é ensinado dentro de casa. A gente vê lares aí que é oba-oba, né? Todo mundo pode tudo. O importante é amar, não importa quem. É assim agora. É muita modernidade, é muito conhecimento. E aí, entrou dentro dos lares, da graça de Deus, uma liberdade que não convém. Uma liberdade que não consegue te sustentar. Sabe? Porque você tem que viver máscaras e máscaras e máscaras. Você tem que assumir várias personalidades que você não é para mostrar ou para fingir, né? Que você vive uma vida brilhante. Cuidado, amados. A aprendizada é muito bom. A graça de Deus é maravilhosa. Mas você tem que ter muito cuidado com esse diabo. Esse diabo aqui, ele é terrível. Ele faz coisas que até nós nos surpreendemos. Nossa, mas eu nunca achei que eu pudesse fazer isso. Mas fez. Um minuto que você descuida. Que você sai ali do caminho reto. Que você perde aquela simplicidade devida a Cristo. Os seus olhos. Você perde a referência. Você não sabe mais quem você é. Qual é a função que você tem dentro da tua casa, na tua família. E aí, você é realmente vencido. E nós estamos aqui, todo primeiro domingo do mês, para firmar, sabe? Para te lembrar, vale a pena. Vale a pena você insistir no teu casamento. Vale a pena você insistir em controlar a tua natureza humana, que é pecaminosa e nunca vai deixar de ser. A natureza humana está encerrada aqui. Toda imundice. Tudo que não presta, é só você se olhar no espelho que você vai ver. Está tudo em nós. Mas é quando nós olhamos para dentro. É quando nós conseguimos, sabe? Olhar quem nós somos verdadeiramente em Cristo. Que a nossa consciência fala, eu não vou fazer. Eu não vou fazer isso com o meu esposo. Eu não vou fazer isso com a minha esposa. Eu não vou fazer isso com a minha família. Não é assim, marido? É assim. Porque quando você perde a referência, você começa a andar pelos seus próprios olhos. O filho pródigo, ele perdeu a referência. Ele foi para uma terra longínqua, onde lá ninguém ia descobrir que ele pegou o dinheiro com o pai, e a figura do pai na parábola era Deus, e que ele, o filho mais novo, era a graça, o filho mais velho era a lei. Então, ele vai para uma terra longínqua. O filho da graça, ele tem este problema genético. Ele perde a referência. Então, ele quer ficar em um ambiente onde ninguém sabe que ele é cristão, que eu não me reúno em lugar nenhum. Eu sou a igreja. Então, eu posso ir para a balada, tomar meia dúzia de uísque, não perco a salvação. Não tem diabo. Inferno é a sepultura. Faço o que eu quiser, Deus não me solta a mão. Então, eu uso isto como um álibi para gerar em mim uma liberdade. A falsa liberdade, porque eu me torno escravo das paixões, das ciladas da natureza humana. Perdeu a referência como cristão? Meu irmão, você começa a entrar em ciladas, você sabe os seus próprios olhos. Eu e minha esposa decidimos o seguinte, pode ir embora, todo mundo vai ficar eu e você como igreja, porque esta referência que nós temos, me diz assim, está maluco, cara? Sou cristão, pô, me reúno amanhã, eu tenho reunião com a Jaqueline. Pô, não posso chapar o pé hoje. Está doido, cara? Sou casado com a minha mulher. São essas referências que me prendem ao temor de Deus. E são essas prisões ao temor de Deus que me fazem um homem íntegro, com saúde perfeita, com equilíbrio emocional. Porque a questão não é ser salvo. Eu não estou preocupado com a minha salvação. Eu não fiz nada para ser salvo. Não posso fazer nada para me perder. Ele me escolheu desde antes da fundação do mundo. A questão aqui não é a minha vida eterna. Esta está segura. A questão aqui é a minha vida terrena. É o meu caráter como indivíduo inserido na sociedade onde eu vivo. Seria vergonhoso, pelo menos para mim, que o meu pai era um homem muito rígido, e ele me ensinava a não fazer a minha família passar vergonha. O resto, catalata, limpa vala, lava carro, engraça sapato, foi a minha vida inteira. Mas eu nunca deixei a minha família passar vergonha. A minha esposa está aqui, os meus filhos estão lá assistindo. Nunca ninguém bateu na minha porta, cobrando a minha mulher, fazendo reclamação. Nunca cortaram a minha luz, que o gás acabou, que eu fui na casa do vizinho esquentar a mingau. Nunca! Porque eu sou um homem que ando debaixo do temor de Deus. Eu conheço todo o pacto da graça de Deus, e tem coisas que eu conheço que pessoas, se me ouvirem, não vão suportar. E por isso eu não prego ainda. Porque, por menos do que isso, eles se tornaram adúlteros. Por menos do que isso, eles perderam a referência. Se eu pregar, e o que eu passo para elas, o que nós sabemos, as pessoas se prostituem de graça aí na rua. Então, se perdeu a referência, acabou. Você vê o camarada fazer coisas que até Deus duvida. em nome do evangelho, porque eu uso o evangelho como álibi. Ela trouxe uma, citou uma citação de Paulo, que Paulo disse a Timóteo, o que de mim ouviste, de mim aprendeste, você transmite a homens infiéis. A homens a quê? Porque o idônio segura a graça de Deus e vai até a fim com persistência. O infiel não. O infiel, ele não vem em busca de uma vida cristã para uma comunidade saudável que protege tanto os seus ouvintes como a sua família. O infiel, ele vem em busca de álibi para as suas paixões. Três meses depois, aquele cara lá do canto que gritava, ah, papai, você já não vê mais aqui. Ele diz, eu não posso me reunir. Mas ele se reúne na roda de samba para beber cerveja, gastar todo o seu dinheiro com aquilo que não é pão e deixar a família passando dificuldade. Ele diz que ele não pode manter mais comunhão comigo por conta de um erro. Mas ele se reúne no hotel com a amante gastando dinheiro que não é só dele, é dele, da mulher e da família. Esses são homens em que a graça chegou na vida dele e que eles eram infiéis. Porque a graça é como uma rede. Você lança ela, a graça se manifesta a todos. Mas o único que vão praticar, reproduzir, não só com a palavra, mas como testemunho de vida, são aqueles que são fiéis e idôneos e alguns deles estão aqui nesta manhã. Fiel, e idôneo. Não é fiel a Geraldo, é fiel ao princípio gerado pela doutrina de Cristo. Paulo disse, como me dói como dores de parto até que Cristo seja gerado. Uma vez que Cristo é gerado, meu irmão, não adianta. Se o homem é fiel, ele é idôneo, você vê a manifestação de Deus na vida da família, que é a sua igreja básica, sólida. Deus não deixa. Davi disse, fui moço e hoje sou velho, mas eu nunca vi o justo padecer necessidade e nem a sua descendência me engarupou. Quando você vê uma família que conhece a graça de Deus, com vida desajustada, pode procurar. Pode procurar na vida. Ele é um cara que gera ódio, que vingança, que persegue, que trai, que manipula, porque são sentimentos nocivos, tóxicos e que se manifestam. Assim como o câncer. O câncer é uma doença emocional. Você sabia que o câncer, minha esposa, ele fica 20 anos na vida de uma pessoa sem se manifestar? O cara tem câncer, ele não se manifesta. Nós temos aí pessoas que trabalham na área de saúde, como a Lígia, tem Corém. Olha, o câncer fica 20 anos no corpo de uma pessoa não se manifesta. Quando ele se manifesta, a pessoa não fica 3, 5, 1 ano vivo. Assim é a pessoa que se perde a referência na graça de Deus. Ela sai, parece que essa sensação de falsa liberdade está tudo bem, mas a respeito de Jonas, que eu falei em off, o pau está quebrando lá na casa dele. Ele já não tem mais paz com a mulher. As mulheres ligam para cá e dizem, depois que o meu marido ouviu o senhor, ele não me procura mais. Peguei o telefone do meu marido, o meu marido estava lá mostrando nudes com um outro rapaz. Ué, mas o cara disse para mim que não se reúne mais, que ele é a igreja, que não pode semear no evangelho, eu não posso contribuir para ajudar a pagar o aluguel, mas eu gasto o meu dinheiro com pó, com cocaína, com as amantes. Ora, você conhece a graça para isto? Essas pessoas não nos representam. Em hipótese alguma, minha esposa, as pessoas que nos representam, como Paulo disse a Timóteo, são idôneas, são fiéis e são idôneas. Não é fiel a Balnei, não é fiel a Angélica, não é fiel a Daílto, é fiel aquilo que foi gerado nesse ambiente que protege a nossa postura como chefe de família, como cidadão e como indivíduo inserido numa sociedade totalmente corrompida, porque o que está aí fora é corrupção. Os homens gostam de ver mulherzinha com tanquinho, com um bumbumzinho na nuca, como o outro disse, olha lá o bumbum na nuca, olha lá. Meu bumbum na nuca, meu amado. Eu estou atrás de bumbum na nuca com 58 anos, meu amado, eu estou atrás de ver minha família feliz, minha família próxima, minha família abençoada. Olha lá o que que Paulo disse em Hebreus 13, versículo de número 4, olha aí, olha aí, olha aí. digno de honra entre todos, seja o bumbum na nuca, seja o matrimônio, bem como o leito, a cama, ainda que seja uma cama de solteiro, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os idôneos, os fiéis, Deus julgará quem? os impuros e os adultos. Olha, e como que se vive uma vida debaixo desta palavra? O infiel e o que não é idôneo, sabe o que que diz? Ah, isso foi pro tempo de Paulo. Eu agora estou na graça, eu agora sou a igreja, Deus não vai me julgar mais, o juízo aconteceu em 70, tecnicamente está certo, o juízo aconteceu em 70, mas o juízo de Deus na vida de um impuro e de um adúltero é aqui, é na mente, é onde a mulher não vê, mas Deus sonda, a mulher não vê, mas a mulher não é otária não, tá? A mulher tem um radar, pelo menos a minha sente cheiro de macumba de longe. A minha, meu irmão, quando eu chego em casa, se eu chegar em casa com o pé fora do asfalto, a primeira coisa que ela diz é geral. Aí o cara se entrega logo, né? que? Eu não fiz nada e... não fiz, né, Geraldo? Botei radar no teu carro, Geraldo, botei rastreador no teu carro, você parou aqui, parou ali, parou ali, parou ali, GPS. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adultos e julga até hoje. Sabe por quê? Porque depois de 70, meu amado, o juízo não é mais em Jerusalém, não tem mais aquela ira, o juízo é aqui, olha lá o que que Paulo diz, Hebreus 8,10, vou deixar minha esposa falar que ela está me cutucando aqui, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, que era a analogia entre judeus e gentios, Hebreus 8,10, está antes da cruz, antes da queda do tempo em 68, a aliança ainda ser firmada, porque nesse time aqui havia dois pactos se cruzando, ainda havia lei e ainda estava a graça em construção no tempo de Paulo que ele colocou o fundamento, a casa não estava edificada totalmente, ele diz, porque esta é a aliança que firmarei, em 68 DC, ainda não estava firmada, com a casa de Israel, depois daqueles dias, veja, já havia passado a crucificação, que dia seria esse? O dia do juízo em Jerusalém, diz o Senhor, olha lá, olha lá, depois da aliança firmada, olha onde estaria o juízo eterno na vida dos filhos, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração, as escreverei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu Deus. Então, depois daquele juízo físico sobre Jerusalém, havia um juízo na consciência do homem e da mulher. Eu sei que eu não posso trair a minha esposa, eu sei que eu não devo e sei também que isso vai destruir a minha moral, o meu caráter e a minha divinidade como indivíduo. Por isso, eu não perco a referência. Por isso, que quando elas passam, deixa eu abrir um parênteses, existem muitas mulheres muito fáceis. A mulher vê um cara hoje com 50, 60, 70 anos, resolvido financeiramente, elas dão mole mesmo. E olha que o meu carro é um golzinho, meu amado, mas elas cantam pra mim, e quer andar de carro velho, amor. Que venha. Eu digo, não. Ah, pra empurrar. Entendi. Eu digo, não. Eu não estou só. Nós estamos vivendo numa sociedade tão moderna que você está sendo vigiado eletronicamente a todo tempo. tem sempre alguém vendo, tem sempre alguém filmando. Nós vamos às lugares, as pessoas me reconhecem, reconhecem elas. Nós estivemos em Búzios uns tempos atrás, a pessoa me reconheceu no estacionamento, não foi? O senhor não é aquele homem do YouTube? Agora, você imagina que eu estou lá, barrigudim, me passa uma mulher de 85 anos, e eu, e aí? Vou atrás de alguém lá em Búzios com 85 anos, às vezes é, né, meu irmão? É uma diretora executiva de não sei quem, vou atrás de uma grana, que beleza por beleza, eu já estou com essa daqui, eu estou atrás de alguém que me banque. Nunca que eu faria isso, porque eu tenho uma referência. O meu medo, número um, é a minha família. Número dois, é a vergonha que eu passaria diante de vocês e de quem vocês me apontam como um homem sério. Você imagina a luta que cada um de vocês e pelo YouTube diz, não, Geraldo prega a verdade, Geraldo isso, Geraldo aquilo, e de repente alguém bota lá no Facebook eu com um cuecão de couro, com um lourão de olhos azuis e Geraldo, ó, qual é, mano? Qual é, mano? Não dá, meu irmão. Mas por quê? Porque eu tenho referência. Vocês são a minha referência, assim como eu sou referência para vocês. Então, as pessoas usam dessa liberdade para destruir o casamento e começa lá pelas tantas e chapa e bebe e bate na mulher e briga e discute. Houve um tempo no nosso casamento que foi assim. Foi tanto conhecimento que nós acabamos nos desconhecendo. que você não é dono de nada, porque o dono sou eu, porque se não fosse eu, porque se não fosse você, você não trabalha, eu que faço, porque não sei o quê, que você fica em casa não fazendo nada o dia todo. O homem tem desses negócios. E algumas pessoas não gostam de mim porque dizem que eu sou feminista. Eu não sou feminista, eu sou certo. Nós vivemos numa sociedade totalmente machista. Você vê uma mulher com um carro bonito, a primeira coisa que se diz, sabe o que é? O maior carrão, o marido dela deve ser miliciano. O marido dela deve ser policial. Por quê? Porque acha que a mulher não tem competência para trabalhar e ter um bom carro. É o marido que é bandido, é o marido que é traficante, é o marido que é miliciano. E eu sou contra a esse tipo de postura. Porque a mulher merece a sua credibilidade, merece o respeito, mas quando você perde a referência, você abandona todos esses critérios e fica uma sociedade por aí onde a mulher é tida como um lixo. a mulher é um rascunho. Nessa sociedade, não em graça, porque aqui se ensinam os homens a amar e respeitar as suas mulheres, assim como Cristo nos amou. Mas fora desse reino da graça de Deus, até dentro da igreja evangélica, a mulher é um lixo. A mulher é feita só para reproduzir, fica pelos cantos, não pode falar, não pode usar um batom, não pode usar um shampoo, a mulher não pode tomar nem banho. É meu Deus! E assim a gente tem visto muito, muitas pessoas entristecendo o Espírito Santo. Paulo disse isso, não entristeceis o Espírito Santo. E quando é que eu entristeço? Quando a gente faz aquelas coisas que não condiz com o Evangelho. Quando a gente se permite. Meu esposo falou sobre a fala de Paulo, que ele disse que tinha muitas coisas a falar, ele chegou lá na igreja de Corinto e disse que tinha muito a falar, mas eles não iriam suportar, porque eles ainda eram meninos, meninos no conhecimento, agindo pela sua própria vontade carnal, se deixando levar pelas suas vontades, pelas suas pirraças, sabe? Para aquela birra. Menino é assim, ah, não falou comigo hoje, não? Deixa comigo, amanhã você vai ver só. Menino age assim, com coisas de menino. E Paulo naquele momento se entristeceu, sabe? Ele falou, poxa, eu fui enviado para contar tanto, para falar tanto mais do Evangelho da Graça de Deus. Vocês nem sabem quanta palavra de vida existe ainda na Graça de Deus para ser falada. mas a gente ainda encontra meninos, pessoas que não estão maduros para ouvir. Sabe? De reinar, né? Porque quanto mais conhecimento e temor, você reina, né? As pessoas esqueceram, acham que porque estão em Graça são autossuficientes, enquanto nós aqui nunca mostramos isso a ninguém. Eu estou sempre numa posição menor para que Ele brilhe, para que Ele seja visto através da minha conduta, da minha vida cristã. É assim, se você quer ser o maior, nós não aprendemos isso, seja o menor, sabe? Não precisa ser notado, percebido, ninguém precisa falar, você não é ninguém. Cristo é tudo em nós. Quando a gente faz alguma coisa e alguém consegue falar, uau, glórias a Deus. Ah, eu fiz isso, eu consegui isso. Glórias a Deus, Angélica. Quer dizer, você não está enaltecendo a Angélica porque ela fez, você está enaltecendo o Deus que age por meio dela. Que a gente possa olhar para rostos, sabe? Nessa nova geração e poder dar graças a Deus, glórias a Deus pela tua vida. Saber que tudo que você faz, você não quer favor de ninguém, você não está fazendo para ser notado, para ser visto, para alguém falar bem de você. Você está fazendo porque você sabe da tua posição, você é um cooperador do Evangelho de Cristo. Quando você se coloca na posição de ser um cooperador, amados, você não quer glória para si. Até porque Cristo não divide a glória dele com ninguém e ninguém da graça tem glória. Toda honra, toda glória é sempre ao nosso Deus. Nós precisamos dizer isso todos os dias. Às vezes, fala, poxa, mas eu já vim aqui, eu já ouvi isso. Pois é. Paulo também disse isso. É preciso eu vos falar repetidas e às vezes nós humanos nós temos uma naturalmente a gente esquece muito fácil. Então, mas eu já ouvi isso, que bom. Tomara que agora então fique bem fixado na mente. Vai ouvir novamente porque é repetidas vezes mesmo, amado, até que Cristo seja formado em vós. E isso é um processo, isso é um caminho longo, esse até que tem muitos espinhos na nossa carne. Tem muitos maus que ainda podemos evitar. Tem muitas coisas que podemos ainda aprender. Nós precisamos estar preparados para ouvir grandes revelações do Evangelho da Graça de Deus. Ainda há muito o que falar. Ainda há muito o que ser ensinado, amados. Mas é preciso ter pessoas pessoas totalmente idôneas, fiéis à Graça de Deus. Sabe? Que não é qualquer fuzuê que vai levar você para lá e para cá. Você tem as suas raízes profundas no Evangelho. Você sabe como você foi gerado, qual o alimento que te fortificou para que você viesse aqui até esse dia. O que é que você comeu nesses anos todos que hoje você pode falar? Cristo vive em mim. Eu não vivo mais. Hoje não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Será que estamos preparados para falar isso? Melhor, para viver Cristo em nós? Porque falar vira jargão. Ah, não vivo eu, Cristo vive em mim. Mas viver isso, amado, é compromisso, é comprometimento, é fidelidade, é respeito, é amor ao Evangelho. Esse lugar aqui, ele já foi abarrotado de gente. Quem está aqui sabe. Ficava esse espaço lá atrás, a escolinha, aí na frente, cheio de meninos, de pessoas que só queriam desculpas. pessoas que só vieram buscar suas próprias convicções. Lotado, amados, esses ar todo bombando e a gente suando porque era um grudado no outro. Sabe o que aconteceu? Foi se pregando a verdade. O Evangelho da Graça de Deus foi sendo pregado. Sabe o que foi que aconteceu? Está assim como você está vendo hoje. cem, cento e cinquenta. Cadê aquele povo caloroso? Cadê aqueles homens e aquelas mulheres cheias do Espírito de Deus? Meninos. Meninos, amado, quando bateu o vento, quando os rios subiram e o dia mal vem, tá? Quando o tanquinho passou. Quando olhou para o lado e viu o tanquinho. sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Tudo posso naquele que me fortalece. Olha lá. Aba pai, glórias a Deus. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Pode contar comigo, hein? Estou junto. Junto e misturado. Junto de quem? Misturado com quem? Com ninguém, queridos. perdeu a referência. Não tinha massa sólida. Esboroou. Quem é cozinheira sabe, o bolo solou. A massa não foi preparada. Não deu tempo. Deu lugar à sua carne. Tá igual o cara da BOP. Nunca serão. Nunca. Fiel, nunca serão. E saem cheios de convicções. Sabe? Não, porque isso não é grave. Ele falou, a igreja sou eu. Eu sou a igreja. E não seria por isso que você deveria dar um bom testemunho? Por dizer que Cristo vive em você e que Ele habita no teu eu interior? Não seria esse o motivo, amados? Que teria que brilhar, resplandecer ao abrir de boca na condução do nosso dia a dia? Aonde a gente colocar os nossos pés? Porque as pessoas usam esses termos eu sou a igreja. Pra não vir a igreja. Pra não ser igreja. Eu nunca vi isso. Eu nunca entendi muito bem isso. Cristo vive em mim. Aonde que Cristo vive em você? Abre aí, deixa eu abrir, pera aí. Sabe? É isso que é entristecer o Espírito Santo. O Espírito Santo, eu tenho convicção de que Ele está muito entristecido com muitas pessoas que um dia louvou, pregou, ministrou, tantas coisas, sabe? E que olharam para trás. Olharam na força do vento. E o vento vai vir forte, amados. E cada vez com mais ímpeto. E se você não tiver a sua casa realmente sobre a rocha, se essa rocha não for a graça, se não for o Evangelho, eu sinto muito. Mas facilmente ela vai ser destruída. e por você mesmo. Você não vai precisar de ninguém para destruir a sua casa. Você mesmo vai ignorar. Você mesmo vai ficar estupefato quando você vê, caramba, eu com as minhas próprias mãos destruí o templo. Deus não tem compromisso com a tua carne. Se você lê, Deus não firma nenhum compromisso com carne, amados. O compromisso dele foi somente com o Espírito e isso ele disse, está completo. A parte dele está completa. Não fique pensando que Deus vai agir na tua vida, na tua carne, que vai mudar você. Ora por mim, irmão, que eu estou esperando aí Deus fazer alguma coisa, o compromisso dele já foi firmado, querido. Ele disse, está consumado. Não há nada mais que Cristo possa fazer por você. Você que tem que fazer por você. Nós estamos aqui domingo após domingo, não é para ser salvo como ele falou. Não é buscando a Deus. É buscando nos conhecer. É saber quem somos em Cristo. O que podemos fazer para que esse evangelho evolua, cresça, chegue a outros homens e outras mulheres. Não pense que Deus tem nenhum compromisso firmado com a tua carne. A carne cabe a você dominar. O evangelho vem te educando, mas tem tanto menino mal educado, não é assim? A mãe educa, educa, educa e o menino não aprende. É assim com a graça de Deus. Ela vem educando, 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 mas tem os rebeldes, aqueles que não adianta você falar. Ele paga para ver. E a gente tem visto muitos dos que pagaram para ver com a cara quebrada. Totalmente desperdidos. Ai, tudo bem? Você é crente? É, eu acho que eu era, eu não sei, sou, eu sou. não sabe quem é, não tem referência, não tem um bom testemunho. As pessoas olham e não identificam Cristo nele. É muito triste, né? Você nadar, nadar, nadar e morrer na praia. É assim o antigo ditado, nadei, nadei e morri na praia. Amados, não há tempo mais para brincar de ser crente. Não há tempo mais para dizer, não, eu sou cristão. É cristão? Então, mostre com as suas atitudes que você é um cristão. Não deixe ser vencido. Vença. Nós precisamos vencer a nós mesmos todos os dias. Muitas pessoas que tinham tanto prazer em estar reunidos como igreja, hoje em dia estão perdidos por aí. Não pode ver um sol que vai para a praia. Até no dia nublado vai também. Não precisa fazer sol, não. Não que não seja errado ir à praia. Eu perdi meu tempo indo na igreja. Agora, meu amor, está sol, está nublado? Não, vai fazer sol. Estou indo para a praia. Vou pegar o trem, vou pegar a van, vou pegar não sei o quê. Vou passar na boca, vou pegar um baseado, vou fumar um baseado. É, é, é. Perderam um compromisso. Não, porque é o que eu estou dizendo isso? Porque tem muita gente nos assistindo e dizem, então, lá é errado ir à praia? Não. Não. É errado é o que você faz na praia como igreja. É errado ir para a igreja evangélica? Não. É errado é o que você faz lá dentro. Não é errado ir à praia. É errado é porque você passa na boca de fumo, pega um baseado, vai fumando um baseado dentro do trem, leva a amante, chega lá, chapa o pé, não paga o cara do quiosque e sai correndo. Isso é errado. E a praia é saudável, entendeu? É esse primeiro amor que se esfriou. É a vontade de exaltar a Cristo. É enfrentar a chuva. É enfrentar sol. Você, eu, nós enfrentamos muitas coisas, mas depois que a gente descobre que nós somos a igreja, que Cristo vive em mim, que eu não vou para o inferno, amados, o compromisso vai junto. vai de ralo. Hoje eu estou muito cansada, eu não vou não. Trabalhei tanto ontem, mas você está cansado na segunda quando trabalha e você tem que ir na terça. Sabe por quê? Você tem que ir na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e a gente faz serão no domingo. Porque você quer receber o teu dinheiro e você quer receber além do que você ganha. Mas para estar reunidos, dá um abraço, sabe? Para fortalecer a fé de alguém, para dizer eu te amo em Cristo, conta comigo, eu estou aqui, você vai conseguir. É dizer ao fraco você é forte, é esquecemos, sabe? Esquecemos do primeiro amor e facilmente, amado, quem se desliga, quem se desconecta. Paulo fez essa referência, está desligado, decaiu da graça, está distante, pensa, tem uma falsa ilusão de que é crente, não, eu sou cristão, mentira, está enganando a você mesmo, nunca será, nunca foi, eu não sou cristão porque eu quero, eu nasci cristão. não era crente na lei e nem é cristão na graça, é infiel. Não, é visitante perpétuo, né? Aquela pessoa que está ali perdido no meio da multidão, não sabe nem a que veio. Eu quero chamar vocês, a mim, a nós, gente, precisamos impactar essa nação com a graça de Deus. 2024 está aí, batendo na nossa porta, não vai ser moleza, aqui não tem promessas de Réveillon com Cristo, aqui não tem uma palavra profética para a tua vida, aqui não tem dizendo que você vai comprar o teu carro no ano de 2024. A gente não está dizendo que você vai comprar um apartamento na Barra da Tijuca, não, nós estamos dizendo a você que uma vez que você se comprometer com o Evangelho, amados, eu posso dizer isso porque eu vivo isso, você nunca será desamparado, você nunca estará só, e eu não estou dizendo que você não vai passar por aflições, por guerras, por lutas, você vai passar por tudo, mas você literalmente, você vai ter força para passar dando glórias a Deus, você vai poder dizer, não vivo eu, mas Cristo vive em mim, você vai dizer é o problema muito maior que você, aquele que está em mim, nós vamos enfrentar o que tiver que ser enfrentado, os queridos, mas vamos impactar vidas, mas você só pode impactar o outro com você mesmo, não é eu sou daquela igreja, eu sou daquele ministério, aquele é o meu pastor, não, é eu sou cristã, eu fui chamada, eu tenho um ministério, é isso, é você assumir a sua responsabilidade em Cristo, chega de sombras, de se esconder atrás do outro, se mostre, saia para fora, você não foi chamado para a caverna, nem Elias, que estava lá de intruso, ele também não foi, imagine nós que temos esse conhecimento, 2024, está chegando, ele vai ser um ano normal, comum, igual, se você não mudar, se você não crescer, se você não amadurecer, se você não buscar realmente aquilo que é do alto, porque tudo que é terreno é passageiro, tá? Nós somos passageiros, nós estamos com uma data de validade aqui, eu e você temos uma data de validade, vai passar, daqui a pouco essa carne aqui, ela vai voltar ao pó e o espírito vai retornar a Deus, enquanto aqui, nós podemos ser um exemplo de portadores do evangelho da graça de Deus, nós podemos ser um exemplo de pessoas que vivem a graça de Deus, às vezes da sono, né, irmã Jaque fala baixo, ela não grita, ninguém cai aqui pelo poder, ninguém pega aqui o Espírito Santo, né, às vezes parece monótono, mas se você absorver tudo que é distribuído, o que sai desse altar, o que sai, é a lei ainda, não, altar é uma forma de dizer do que é santo, Deus é santo, amados, tudo que sai de Deus para nós, que flui dos nossos lápis, como templos, como portadores do evangelho, é para ser vivido, é para ser distribuído, é para ser falado, eu realmente desejo que 2024 a gente possa olhar novamente uma grande multidão de pessoas que todos os anos foram aguando as suas raízes, colocando fertilizante, ajudando para que a nossa fé continue inabalável em Cristo, não é marido? Isso aí. Vocês sabem qual é a diferença entre o veneno e o remédio? Alguém sabe? Não. A dose. Se você tomar muito remédio, você morre. Se você tomar uma dose de veneno pequeno, não acontece nada. a serpente tem veneno que serve ou mantido a um remédio. O que acontece com o evangelho é que algumas pessoas tomaram doses demais. Eles não vieram atrás da cura. A pessoa que alto vai se automedicando, quer ficar forte demais, mas não quer passar pelo processo anabólico, não quer malhar, fazer uma dieta. o que ela quer ficar, o verão está chegando aí daqui a um mês, ela toma um anabolizante. Foi assim que aconteceu com o evangelho na vida de cada pessoa. E quando elas pedem referência, a primeira coisa que elas fazem é atacar quem as instruiu. Por quê? Porque ela precisa estar no nível superior. Você ouviu o evangelho de quem? Do Adailto. Não se reúne mais com o Adailto? Não, que o Adailto não presta, porque o Adailto é sistema, porque o Adailto é isso. ela precisa se mostrar superior a ele, mostrando que é inferior a ela mesmo com esse tipo de postura. Tomou veneno, tomou remédio demais, virou veneno. Infelizmente, eu não gosto muito de usar a frase de Gênesis, capítulo 3, Léo, mas é uma frase que sempre encaixa aqui. Olha só isso aqui. quando ouviram Adão e Eva, uma família perfeita, não tinha vizinhos, não tinha sogra, não tinha um cunhado igual o meu que só chega na hora da lasanha, essa desgraça. Família perfeita, não pagava luz, não pagava internet, eles não tinham problema nenhum. Eva, nuazinha, cara, olha como inveja Adão. Quando eu me lembro, tempo bom, deixa pra lá. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, se esconderam da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, olha, 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 por entre as árvores do jardim. Meu Deus, como que se perde uma referência dessa? como que o Criador vem na viração do dia e o homem se escondendo pelas árvores do jardim? Isto é uma matáfora para a minha homilia no final dessa mensagem que tem muita gente se escondendo atrás do jardim da vida que um dia disseram, Abba Pai, eu conheço o Evangelho da Graça de Deus que brigou contra o sistema, que chegou em casa e disse, você não tem que dar dízimo, mãe. Pai, vocês não tem que tomar santa ceia e hoje quando o pai e a mãe que continua lá no sistema, quando olha para eles, aonde você está? Escondido entre as árvores do jardim, ora bêbado, ora numa ressaca, ora na casa do amante, ora na casa do namorado, porque tem gente aqui que saiu daqui que está assim também, bicota com bicota. doentes, soberbos, fragilizados diante da vida, casamento destruído, vida arruinada, devendo a Deus e o mundo, porque quando ouviram a voz, quando ouviram a trombeta clara, quando ouviram dizer que tem que esmurrar a carne, que faça morrer a sua natureza humana, que perdoe o seu irmão setecentas vezes, que perdoa o seu irmão, que dê o outro lado a face, quando ouviram essa voz, dizendo, eu não, errou comigo, meu irmão, já era, comigo erra uma vez só, mostraram quem eles eram, ainda que escondido atrás das árvores do jardim da vida, Deus viu eles, e o fiel e o idôneo vê também, eu conheço pessoas que se esconderam atrás de árvores, quando a palavra os provou, mostraram não para mim, mostraram para eles mesmo quem eles eram, porque eu ainda estou aqui de pé, eu estou de pé, e convicto de que aquele que me colocou de pé não me derruba, porque eu ouço a voz do Senhor me dizendo, a minha graça te basta, e é nela que eu vou todos os dias, nem para a direita e nem para a esquerda, se você errar comigo, eu vou ficar triste, mas eu sei, que esta carne não nos vencerá, eu vou te amar e vou te perdoar, e isso vai te ensinar a não errar mais comigo, porque o amor entre nós vai crescer, a ponto de você dizer, não posso errar com Geraldo, não pode errar, por quê? Porque ele não te perdoa? Não, porque o amor é tão forte dele não ver o meu erro, e eu quero que ele veja sempre a luz do evangelho na minha vida, assim comigo, assim com você, diz que eles se esconderam por entre as árvores do jardim, no versículo de número 9, olha lá, olha lá, e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde tu estás? Isso é uma metáfora, Deus sabia onde ele estava, Deus estava dizendo a ele, onde é a tua posição? Você conheceu o evangelho da graça de Deus para estar escondido entre as árvores do adultério? Você escondeu, você conheceu a graça de Deus para estar aí nesta posição? Foi para isso que o evangelho foi te revelado? Para você disseminar ódio e contenda diante daqueles que são deuses, templos do verdadeiro do meu espírito? Foi para isso que eu te tirei da religião e coloquei em você as insondáveis riquezas do meu evangelho, mostrando que nada te separa do meu amor? Para você maquinar o mal? Para você trair? Para você ferir? Para você ferir com um punho aquele que eu me manifestei? Aonde tu estás que eu não te vejo? Aonde tu estás que eu não vejo exalar o meu perfume? Aonde tu estás que eu não vejo manifestar o meu amor? A fragância do meu conhecimento? Aonde tu estás? Na minha presença aqui não é metaforicamente falando. No meu amor é que tu não andas na sinceridade também não. Aonde tu estás então? Foi a pergunta feita a Adão e ele estava entendendo perfeitamente que quem está escondido nas árvores do jardim está procurando sabe o que? Escudo por conta das ciladas carnais em que ele se envolveu. E disse então o versículo de número 10 olha lá e ele respondeu eu ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu tive medo e me escondi. É aqui que acontece quando as pessoas pedem referência. Vou lhe dizer uma coisa a todos que estão me ouvindo que passaram por aqui ou por qualquer lugar chamado graça de Deus. Vocês nunca foram cristão coisa nenhuma. Vocês são pessoas nu vazias desprovidas de amor de sinceridade de fidelidade aquilo que deveria ser gerado em vocês como fragrância do perfume de Cristo. Vocês usaram esta palavra para a álibi das paixões carnais de vocês. Vocês nunca serão cristão nunca foram crentes no sistema. No sistema vocês estavam lá com medo do diabo pagando um pedágio alienado. Na graça de Deus a graça revelou mostrando que vocês não são nada. Paulo disse ainda que você tenha toda a ciência ainda que você conheça todos os mistérios se vocês não têm o amor e o respeito pela palavra gerada em vocês sinto muito vocês fazem barulho vocês não são nada. Sinto muito. É aos fiéis Paulo disse prega aos fiéis e aos idôneos esses abraçarão a causa do evangelho darão bom testemunho poderão dizer a missionária não dê dízimo do que quem fala é alguém que é templo do Espírito Santo é alguém que pratica a palavra é alguém que vive a verdade do evangelho não sou santo não sou perfeito mas quando eu erro reconheço que devo regredir e manter firme a confissão de fé essa é a verdade do evangelho fora disso vai entrar vai sair de um lugar que prega a graça e quem mais sofre é a mulher em casa é a família é os filhos que são envergonhados o sofrimento maior não bate na vida dele igual o Jonas estava lá no fundo do navio quem sofre são as pessoas que estão com ele e as pessoas dizem tem que estar acontecendo alguma coisa de errado não é possível estava tudo bem e o pau quebra porque há infidelidade a traição a falta de respeito no seio de uma família que deveria viver aquilo que ele prometeu aos judeus todos quanto olharem para vocês hão de dizer ali está a família abençoada do Senhor e no versículo 11 vou terminar agora perguntou-lhe é hoje é rã é tem aí tem aí então vou dispensar perguntou-lhe Deus ué quem te fez saber que você estava nu porque nu você sempre esteve diante de mim e você não tinha vergonha eu vinha na viração do dia agora quem foi que te fez saber que você estava nu o que aconteceu porque eu sempre te vi nu existe coisas que Deus sabe de você e que você não precisa saber basta que ele saiba agora você não tem porque você está nu e você tem que se mostrar nu a todo mundo e Deus perguntou a ele tu comeste da árvore que te ordenei que não comeste e por isso é que eu perguntei sabe qual é a diferença do veneno por remédio a dose a um alimento que você não deve comer Deus disse você comeu o que eu disse para não comer e agora se envergonha de mim perdeu a referência anda pelas árvores e agora descobre que está nu nu aqui quer dizer vazio sem vida sem essência e é assim que estão as pessoas que perderam o referencial e perderam o temor de Deus totalmente vazia quando você chega para conversar com ela é para falar mal é para falar contenda é para disse me disse é porque Geraldo é porque é Daíl é porque é Carlos ouça 58 anos bem vividos só eu sei a minha irmã e a minha esposa da onde Deus me tirou eu acho que Deus me colocou para pregar essa palavra porque ele sabe que eu nunca fui um banana sempre fui um homem tempestuoso ousado e corajoso é por isso que eu sou um daqueles que enfrentam o sistema que não tem igual vou lhe dar um conselho todas as pessoas que você encontrar no caminho que diz que conhece a graça de Deus que abre a boca para falar mal de qualquer um que seja se afaste você vai pagar um preço muito caro de tão barata que são essas pessoas você vai pagar um preço muito caro nós temos algo muito melhor para falar do que falar da vida daqueles que andam no mesmo caminho que nós dependendo de quem você ouve você pode não chegar a lugar nenhum e se corrompendo proteja a tua mente fale segundo o evangelho da graça de Deus e esmurre o teu corpo faça morrer a tua natureza terrena e não é na roda do pagode bebendo whisky royal label black agora nem tem mais isso agora é o cara me pediu de amigo oculto o bacardi 35 reais bacardi do meu tempo cuba livre tomava cuba livre meu amado faça morrer a tua natureza terrena você não vai fazer a tua natureza terrena morrer lá na na zona de prostituição lá na esqueci o nome na vila mimosa é eu também sabia você não vai fazer a tua natureza humana morrer na vila mimosa na roda de pagode com todo mundo fumando bebendo e cheirando a tua natureza terrena morre é na tua comunhão diária com Deus é você dizendo eu posso todas as coisas porque tu me fortalece é por aí mesmo podemos terminar amém vamos ficar de pé e a pergunta é é Vamos lá.